Gente, vamos lá para Campo Grande, a Rádio CBN, a Thaís Sintra, traz informações de uma operação especial no Dia da Mulher. Veja. O objetivo de combater crimes de violência contra a mulher, a operação Resguardo foi deflagrada na manhã desta segunda-feira, nos 26 estados brasileiros e também no Distrito Federal. Aqui em Mato Grosso do Sul, mais de 183 pessoas já foram presas desde o início da primeira fase da operação que iniciou em janeiro deste ano. Essa ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e também por meio da Secretaria de Operações Integradas. Lembrando que a operação já apurou mais de 2.138 denúncias que resultaram com a instauração de 1.653 inquéritos. Além disso, também foram expedidos 60 mandados de prisão, 82 cumprimentos de mandados judiciais, além do atendimento a mais de 2.138 mulheres que foram vítimas de todos os tipos de violência. Essa ação vai continuar durante toda a semana aqui no Estado. Inclusive, aqui na capital, a operação está sendo, tem a participação da Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAM. Obrigado. Obrigado.